Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 1 ou 3. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Um crente convertido ama o que é verdadeiro, inclusive a palavra de Deus, este leite racional, que não tem mistura, mas é puríssimo, como puríssimo deve ser o nosso caráter diante de Deus e dos homens.